Você podia ter caprichado menos num beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de acerto Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e tudo que adiantou Nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é que a feina é culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada ex-era Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Te diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava Dizia sinto nada, o amor é vapor ou morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são completamente nulas O meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama Lá vou eu deitar na minha cama Me virar pro outro lado esquecer Eu não consegui dormir Eu não consegui dormir Não é que a feina é culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada ex-era Não faltou esquema Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena